Fala meus amigos, eu tenho aqui hoje comigo um dos melhores acordeons em quarta de voz que eu já toquei na minha vida, que é um acordeon da marca Morbidone, gente do céu. Fiquem até o final do vídeo aí pra você ver que sonzeira que é essa Morbidone em quarta e quinta de voz com simulador de caçoto aqui, que é o abre e fecha. Vou tocar aí pra vocês sentirem o som da máquina. Morbidone. 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 Tchau, tchau. Rapaz do céu, é o melhor acordeon que eu toquei na minha vida. Na minha vida inteirinha. Meu Deus do céu. Começamos com o primeiro timbre basson. Afinadíssimo o instrumento. Segundo timbre. Que bacharia, meu Deus do céu. Carinete, né? Terceiro. Pícoli. Próximo. E ele fala que é violino, né? Que sonzeira. É, esse é um violino que ela tem registros diferentes, né? Esse é outro violino, ó. Nota-se que é um acordeon com som para pessoas exigentes mesmo. É um som perfeito. Carinete, né? Tchau, tchau. 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 Na verdade eu não estou enxergando os regis daqui, mas é harmônico. Outro tipo de violino é... Perfeita. Esse é o acordeon. Isso aqui é uma espécie de um harmônio diferente, né? A baixaria é registro para perder de vista. Primeiro... Segundo... Terceiro... Terceiro... Mais um... Mais um... Aí ele tem um desmanche por cima dos eixos dos baixos, que é o natural, né? Aqui é o natural da acordeon, né? Natural aqui. Ela tem como se fosse dois desmanches, né? Olha lá, ó. Aí aqui eu consigo mudar o som, ó. Aí aqui eu deixo o som mais aberto, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.